Boa tarde galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vídeo rápido aqui, só pra avisar pra vocês o porquê que o Fogo Fato não tinha poder, nem o Nanomech e nem muito menos o Arraia Jato, tá? Eu vou tá explicando pra vocês. O Ben 10 Morbin Time, como vocês podem ver aqui, ele tá com o server fechado, tá? Isso porque o update novo que teve ontem, né? Que teve, acabou detectando vários bugs e várias coisas pra se corrigir. Uma delas, por exemplo, é que o Fogo Fato e o Fogo Fato Supremo não tá no jogo, né? O Fogo Fato e o Fogo Fato Supremo não estão no Morbin Time com os poderes, né? Você tem como virar o Alien, mas ele não tem os poderes, né? Mesma coisa pro Arraia Jato. Como vocês podem ver aqui, o Arraia Jato foi removido. Isso porque ele foi removido pra justamente ser usado na próxima atualização que vai ter um voo com ele. É uma boa notícia pra galera do Mobile, né? Que não podia usar nem o Fogo Fato e nem o Arraia Jato. Ele só podia usar o Eco Eco, o Enomossauro, o Gosma, né? E até mesmo o Ratch. Até o Nanomech tava sem poderes também, entendeu? E bom, esse foi um vídeo bem rápido, tá? Só foi pra notificar vocês sobre o Morbin Time. E mais tarde, né? Quando o Infinity lançar, né? Que ele vai lançar hoje nessa tarde aqui. Eu trago o vídeo pra vocês sobre o Legacy Infinity, beleza? Fiquem ligados e até mais tarde. Como o see ya do céculo? We're the Batman City Mission 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 Forcesющain. Bye. Usage. Obrigado.